MÚSICA 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 O lasanha, meu cabra, fica lindo. Chegou num parquinho todo sujo e tinha pra fazer se lavar a mão, né? Vai logo lavar a mão, garoto! Não se calma doutro, papai Paulinho, só não esquece a cabeça Porque tá grudada no pescoço Tá estupida de sujeira Quero ver se o Paulinho vai lavar a mão depois de brincar com os gatos Vou ver se o Paulinho vai lavar a mão antes de comer todas essas frutas Ah, peguei Brincou com os gatos, mas não foi lavar as mãos pra comer Não, papai Galera, eu aprendi a lição Toda vez que você for no banheiro depois tem que lavar a mão E antes de comer, também temos que lavar as mãos Hum, que barulho é esse? Ah, o barulho da torneira Até que o filho aprendeu a lição, tem que lavar a mão Galeria, não esqueça do like e se inscreve no canal Tchau, tchau